BABADOS E BOATOS É verdade, bom dia Kelly, bom dia Totó Gente, último dia da Kelly Eu tava falando ontem pra ela lá na TV Lá no Projac 2, onde ela fica Ela chegou Aqui, né Morrendo de medo de não dar certo E tal E hoje ela tá saindo, parece que ela tá um ano Aqui com a gente Não saindo, gente, calma Vocês vão pensar que ela tá indo embora Ela veio cobrir férias da Tati E agora a Tati tá de volta na semana que vem E hoje é o último dia da Kelly aqui com a gente Mas, olha Kelly Foi um mês muito assim, tranquilo Maravilhoso, cheio de notícias Boas, babados bons A gente não pode deixar, né Totó E filmes também Porque o Totó é o rei dos filmes Todas as quintas A Kelly é uma das profissionais Que eu acho muito legal nisso Que ela não enjeita desafios Dentro do grupo aqui A gente acaba trabalhando em outras áreas Que não aquelas que a gente foi Acabou sendo contratado Isso é muito saudável E a Kelly é uma das profissionais Que também não enjeita briga, não Vamos, tem que fazer? Então vamos fazer Agora, missão dada é missão cumprida Como eu falei no início É soldada, é Finalmente, vamos lá É um desafio pra mim Eu estou muito feliz em ter cumprido essa missão Show de bola Em ter estado aqui Eu acho que todos os dias é um desafio Mas nós conseguimos chegar ao final com a vitória Isso mesmo Maravilha Vamos fofocar? Vamos, Totó Ah, eu já trouxe aí um término de relacionamento Que vocês não vão nem acreditar Quem? Bruna Marquezine e Enzo Cellulare Poxa Ué É, eu sei Caramba Eu sei que vocês vão falar Mas eles não trouxeram essa semana retrasada Que eles estavam juntos Então não Enfim A história deles começou desde junho de 2020 E eles só assumiram agora em 2021 Se eu não me engano Em maio Abril ou maio Por aí, né E agora Sai oficialmente Que eles não estão mais juntos E não passaram o dia dos namorados juntos Poxa, desde o dia dos namorados, já? Já tem um tempinho aí Caramba Que eles não estão juntos mais O porquê? Não sabemos, né Eu só sei que Pode, né Esse povo, esses artistas Eles estão colocando por partes, né Pois é Os mistérios É verdade Quando você pensa que eles estão aqui Eles já estão lá Já estão lá É Mas olha só O que eu ia dizer Você está indo com milho E eles estão voltando com a farinha E pra quem não sabe Antigamente Bruna Marquezine Era namorada de Neymar, né Então tem muitas pessoas Muitos fãs Desse casal Brumar Ainda? Ainda Então ela terminou ali E as pessoas já ficam Ai, Brumar Ai, vai voltar com o Neymar Depois do término desse relacionamento Nenhum dos dois Conseguiram se fixar É verdade Oficialmente Então sempre tem essa brecha É verdade Neymar não arrumou mais nenhuma namorada Assim, oficialmente Nem a Bruna Então... Tá bom Aguardamos Teorias da conspiração Vamos lá Quem que tem de próximo aí? Próximo aí tem o nosso ator Wagner Moura Ele que está assumido Mas, gente Eu adoro falar dele Porque, né Pra quem fez Tropa de Elite Depois fez Pablo Escobar Meu Deus do céu O cara é fera Ele é muito fera Esse é E agora ele apareceu da melhor forma Ele foi escolhido pra ser um dos votantes do próximo Oscar Então, olha que chique Olha que responsabilidade, né Pois é Além de várias novelas Esse é um dos atores brasileiros Que bombaram mesmo Ele foi pros Estados Unidos E mostrou serviço mesmo Pois é, Total Pense De teatro, a novela, a filme, a série Tem um filme que ele participa com a Judy Foster Chama Elysium Que conta a história de um local que foi construído Porque a Terra está super poluída E esse local foi construído na atmosfera terrestre Fica como se fosse uma estação espacial Só que é bem grandona e tudo E ele faz um tipo Um contrabandista de pessoas Pra essa estação Como que é o nome do filme? Elysium Já me dá uma caneta Porque suas indicações Eu tenho de spoiler Meu Deus do céu E é muito bom Ele faz um papel muito legal dentro do filme E é o brasileiro Até, inclusive eu assisti esse filme Eu quis assistir ele na versão original Pra ver como a desenvoltura dele no inglês E é perfeito Perfeito Nem parece que é brasileiro Exato Eu falo assim, por causa do sotaque, né gente? Exato Porque fica Mas não, nós temos muitos sotaques Então quem é americano mesmo Que ouve a gente falando Aliás, eles têm um preconceito muito grande Todo estrangeiro que vai atuar Ele tem que ter um cuidado muito grande Em relação ao assente Na verdade, ao sotaque Ele não pode ter Sotaque Nossa Então imagina Ele foi muito legal Eu já tô sofrendo aqui Pra perder os R's das portas Você imagina Estamos juntos Né? Os R's dos verdes Das carnes Agora você imagina O sotaque Pra falar inglês Ou até mesmo espanhol O espanhol dele, gente Sim Eu assisti a série do Pablo Escobar inteira O espanhol dele é perfeito Ele não parece Quem não o conhece como brasileiro Pensa que ele E um detalhezinho Vamos à curiosidade do Pablo Do que ele fez O Pablo Escobar Ele não fala espanhol Ele decorava as falas Né? Mas sem saber Sem saber falar espanhol É pior ainda Logicamente que terminando Ele já tava Já tava pegando já É, sim Exato Mas ele Quando ele começou As filmagens Ele não falava espanhol Nossa, e fora tudo Além de tudo isso Fora o corpo Fora o corpo Que ele teve que Engordar Minha mais Nossa, a gente tem tudo isso Cara é fera Sou super fã Show de volta Agora, tá? Hoje é uma sexta-feira Hoje é aniversário, né? Dois de julho Uma sexta-feira muito especial Muito especial mesmo Primeiro porque é aniversário aí do Leandro Elias Isso, tá aqui junto com você Que eu trouxe aí uma fotinha do meu amigo Ele que já trabalhou Nosso queridão Exatamente Ele que já ficou nessa cadeira aqui Falando de babados Tá muito barbudo nessa foto Eu quase não reconheci Pois é Um beijo Amigo Muitos anos de vida Muita paz Muita saúde Que Deus te abençoe E também, Totó É aniversário de mais uma pessoa Muito especial aqui pra gente Opa, Cardozinho Cardoso filho Isso mesmo Ele que nos acompanha todos os dias De manhã, tarde, à noite Ele que tá aqui também na Cultura FM Falando com nossos ouvintes Tem uma fotinha minha e sua aí com ele Cardoso Felicidades Muitos anos de vida Muita paz Muito amor Que Deus te abençoe muito E saiba que você é muito especial pra gente Com certeza Pra todos nós aqui do Grupo RCN Muito Aliás, ele é um fãzássio do programa, sabia? Sim Ele não perde nenhum, não Aproveitando para parabenizar também o Leandro, o Cardoso Que Deus abençoe vocês Nesse novo ciclo O Leandro, há pouco, antes de você entrar Passou aqui, abriu a porta e falei Sim, é o seu aniversário É, abriu a porta toda a Lady, né? Não esquecemos Parabéns Parabéns Muito Gente, é aniversário, né? Aniversário é o nosso dia A gente tem um dia no ano Pra gente comemorar essa data especial Comemorar a vida, né? Comemorar o nosso nascimento Show de bola É isso mesmo Acabou-se? Beijos Acabou-se Acabou-se Então vamos encerrar Obrigadão pela participação aqui Obrigada a vocês, gente E vamos lá, né? Com certeza Com certeza a gente vai ter mais desafios Pela frente aí Quero agradecer a todos que acompanharam a Casa Sua Nesse período de 30 dias Os que estão acompanhando agora, hoje, essa semana Agradecer imensamente pela sua companhia Por essa oportunidade E eu encerro este momento Porque a partir da semana que vem A Tati Simão retoma o ofício da apresentação A nossa querida Tati Simão E agradeço pelo desafio Encerro também dizendo que Renove a sua fé Renove a sua esperança Porque tudo é possível para aquele que crê Amém Um ótimo dia para você Tchauzão, tchau A casa é sua